A técnica que fez sucesso há milhares de anos atrás está de volta depois que o campeão olímpico das piscinas, Michael Phelps, exibiu as marcas no corpo. A utilização das ventosas tem a propriedade de limpar o sangue das toxinas acumuladas no organismo, que foram produzidas por alimentos ou outros poluentes. E os benefícios a Liliane conhece muito bem. Eu tive uma contratura muscular, porque eu passei um bom tempo dirigindo e eu senti a minha musculatura tensionada. Então eu busquei a ventosa terapia com a doutora Vanessa. E assim, o efeito foi imediato, nem eu esperava, porque eu estava sem movimento de tronco, de rotação. E quando ela fez, logo na primeira sessão eu já senti essa liberação muscular. Foi um efeito muito bom. A terapia também produz um efeito massagem e consiste em mover as ventosas sobre as costas ou coxas. E ainda consegue remover aquela pele ressecada pela abertura dos polos e da transpiração. Mas nem tudo são flores não. A aplicação de ventosas é contraindicada para casos de febre alta, convulsão e cólica. Lembrando que o processo é indolor e em apenas uma sessão já é possível obter o resultado. E em relação às manchas, elas desaparecem normalmente. Eu indico, eu acho muito bom, principalmente para quem tem tensão de trapézio. Porque a gente como fisioterapeuta, a gente se depara muito com pacientes de tensão de trapézio. E eu vejo que a ventosa tem um resultado muito bom, um resultado rápido e eficiente.